Opa, já estamos prontas, bem-vindas mais uma vez, Raquel Galinati, delegada de polícia, Luciana Soares, capitã do corpo de bombeiros e Cris Macaíba, a copiloto de avião. Meninas, eu jamais imaginei assim, ter a oportunidade de conhecer pessoalmente, não vou dizer carreiras, mas assim, vocês que são referência, né, em cada uma na sua área, deste universo masculino. Tô muito feliz, tô achando uma experiência fantástica e acredito que você aí de casa também. Então aproveita pra mandar a perguntinha e eu vou começar fazendo uma pergunta que quero que as três me respondam. Como é, então, fazer parte desse universo masculino e que certamente por eles que ali atuam e por outras pessoas que estão acostumados a ver, muitas vezes, os homens nessas profissões, acham estranho, de repente, aparecer uma mulher. Rola preconceito? Como é que é a história? Quero saber das três. Bem-vindas. Muito obrigada, boa tarde a todas. Carol, capitã Luciana, piloto Cris. É uma grande satisfação poder participar do programa de hoje. Eu acho que profissão não existe sexo. Assim como características das pessoas também, as características, elas não são definidas de acordo com as profissões. Obviamente, a polícia civil do estado de São Paulo predomina o sexo masculino. Talvez pelas atribuições, muitas vezes, atividade de risco, porque é uma atividade de risco, a escolha é... os homens procuram mais essa carreira. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade e nem preconceito. Muito pelo contrário. Eu acho que quando você ama o que faz, atua com profissionalismo e com paixão, você consegue atrair a respeitabilidade daqueles colegas sendo homens ou mulheres. Homens ou mulheres. Não, e até para contar para o pessoal de casa, você foi a primeira mulher eleita presidente do sindicato dos delegados de polícia do estado de São Paulo, com quase 80% de aprovação. Então, nós estamos falando aí de algo que é realmente, gente, quando eu cito a palavra referência, é exatamente isso que eu quero dizer. E no seu caso, e eu estou fazendo essa pergunta do preconceito, porque antes de começar o programa, na maquiagem, eu brinquei com as meninas. Eu falei, gente, as pronúncias. Então, não existe bombeirar e não existe copilotar. É o copiloto, né? E a, é a capitão ou a bombeiro. Certo? Certo. E aí? Já não começa com o preconceito aí, meninas? Eu nunca me senti, né? Nunca sofri esse tipo de incômodo com o termo, né? E eu sempre vivi nesse universo desde muito nova. Meu pai era bombeiro, eu estudei no colégio militar. Então, sempre para mim foi muito normal. Então, desde que eu ingressei, e falar de duas situações, viver no universo masculino e numa profissão como atividade de bombeiro, é simplesmente maravilhoso. Olha só que legal. Parabéns. Eu também vou passar aqui, contar para o pessoal de casa, olha, que quando você concluiu o curso, você foi designada para comandar, então, os bombeiros da cidade de Bauru, sendo a primeira mulher a ocupar este posto na cidade. E você está na função de capitão desde 2014, além das funções habituais que você exerce, né? E a função de supervisora operacional nas grandes emergências. Não é pouca coisa não. Parabéns também. E Cris, e no seu caso, que a gente fica imaginando, meu Deus, você está num voo ali e de repente você escuta uma voz feminina vindo da cabine? Uau, você fala, não, peraí, será que eu ouvi direito? É, hoje já existem muitas mulheres exercendo a profissão de piloto, mas ainda é muito pouco perto de tanto homem que exerce. Na companhia onde eu trabalho, tem cerca de 1.600 pilotos e são 55 mulheres. Olha, até que é. Mas já tem um número maior, hein? Mas as pessoas ainda se espantam muito, muita gente me pergunta se eu realmente sou piloto quando eu falo que eu sou. Mas existe o preconceito, mas cabe a gente a se preocupar com isso ou não. Eu levo isso na melhor forma possível. Acho até normal as pessoas às vezes se espantarem, porque não é uma coisa que a gente vê todo dia mesmo. Então, você leva numa boa. Sim. E talvez quando você diga e cite a palavra preconceito, você leva mais para um lado o preconceito do próprio passageiro que está ali do que deles que trabalham ali com você. É, com certeza tem mais de pessoas externas do que de colegas de trabalho. E às vezes a gente fala sobre o machismo, mas muitas vezes o preconceito vem das próprias mulheres. E eu acho que até hoje... É verdade. O maior preconceito, uma situação pior que eu já passei, foi vindo de uma mulher. Então, a gente fala... Se dirigiu a você, disse? Sim, sim. Ai, meu Deus. Olha só, gente. As pessoas também estão... Eu também concordo, eu acredito nisso. Que vem mais do passageiro e da mulher em si, que desconfia da própria mulher e desses campos que... Você imagina você chegando num incêndio para fazer um salvamento e a vítima olhar, em vez de ser um homem, é uma mulher. Então, você imagina como a gente tem que trabalhar o dobrado para poder provar que a gente também pode, também tem capacidade. E, gente, que coisa, né? Você espera um homem, grande, forte e tal. E que, não por isso, porque a gente vai contar um pouquinho das atividades de vocês, se você, por exemplo, malha pra caramba, tem uma alimentação super regrada, né? Sim, procura. E isso favorece muito o seu trabalho. Sim, com certeza. A gente tem que buscar a saúde acima de tudo, né? Acima da vaidade, a saúde, está em forma, está pronto para o que der e vier. É isso mesmo. Eu imagino você se preparando ali para aprender para algo do tipo. Também a situação de, opa, chegou uma mulher, então, peraí, é menos sério, é menos, né? Uma questão, assim, de... Eu acho que, muitas vezes, pelo lado, pela mulher ter um lado mais doce, mais meigo, até mesmo maternal, quando, algumas vezes, quando os autores dos crimes são conduzidos até as delegacias, muitas vezes, eles, de início, sentem um alívio. Mas, quando percebem que a situação pode ser até mais rigorosa do que um próprio homem, um próprio delegado, prendendo, aí, realmente, o alívio já desaparece. Já desaparece. Eles percebem a seriedade ali. É, eu acho que isso aí, realmente, é uma imagem já, é um estereótipo de que a mulher pode ser mais doce ou mais boazinha do que o homem, não. Eu acho que são as características. Existem mulheres boazinhas, homens bonzinhos. Então, muitas vezes, de início, é aquele alívio momentâneo, ah, é uma delegada, aí, o alívio já desaparece. Já é, na hora ali, ó. Olha lá, a gente tá mostrando umas imagens das meninas. E sabe o que também, é, acho que é, que é curioso, e aí, a gente traz um pouco pro conteúdo do nosso Você Bonita, é a vaidade de vocês e os hormônios. Quando a gente fala das mulheres e que a gente não, não cita aí o universo masculino, a gente sempre lembra que nós temos aí uma orquestra hormonal. De cada uma, aquela fase, que é a fase que a mulher tá mais sensível mesmo, que participa do ciclo e tal, pode influenciar na sua carreira, profissionalmente falando? Porque, muitas vezes, alguns homens citam esta questão da mulher como a fragilidade de um momento que o hormônio tá ali em desequilíbrio. Você sente isso ou não? Não, acho que a gente já costuma até aprender a lidar com isso. É, mas você tem TPM, por exemplo? Eu costumo não ter. É, olha lá, gente, ajuda também. Pelo menos o meu marido nunca clamou. Eu concordo com o capitão, mas eu concordo. Existe até uma brincadeira entre os colegas, que não existe um período de TPM, eu estou assim normalmente, geralmente, eu já sou um pouquinho mais confidente, mais brava. Mais brava mesmo. Eu concordo com o capitão. Então, é uma questão que vocês estão acostumadas. É, a gente aprende a lidar, esse tipo, eu não percebo, eu, pelo menos eu não percebo se existe uma fase que eu estou um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais brava. Eu não percebo. É. E a Cris? É, eu também não costumo ter. Ali, pra tomar uma decisão importante, muitas vezes, né, que você tá ali, enfim, um avião no ar e tal, algo que possa acontecer. A gente não pode deixar isso influenciar. Em nada. Então, eu também já acostumei, não costumo ter também, não. Os hormônios ficam fora, né? Entrou ali, esquece de tudo. É um pouco isso, né, meu dia a dia ao vivo também, assim, tem dia, né, que a gente tá mais triste por algum motivo, ou mais feliz por algum motivo, você põe tudo ali na caixinha, e enquanto você tá no trabalho, a história é outra, né? A quantidade de trabalho não deixa você lembrar disso. É, é muito trabalho. Muito. Gente, é interessante, quem quiser fazer perguntas a respeito disso, de curiosidade, fiquem à vontade também, tá? Lá no arroba vocêbonitatv, enquanto a gente vai passando aí, foto das meninas, e pra viver um pouquinho do universo. Agora, vocês são vaidosas? É bom, é bom, assim, né, chegar no trabalho sempre, assim, maquiadas, cabelo e tal, vocês se preocupam com isso? Aí, eu, 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 eu me considero normal, eu não me considero vaidosa, porém, meu parâmetro pode ser um parâmetro... Não, você tá sempre elegante. De todas as fotos que a gente vê, ela tá sempre elegante. Mas, assim, eu pratico esportes, eu sempre pratiquei esportes, eu gosto realmente de ir pra um salão, de me cuidar esteticamente, acho que faz parte do bem-estar, da sua autoconfiança, e eu acho que é um respeito também pro próximo, você se apresentar no local de trabalho, de uma forma em que você tá respeitando aquele local que você trabalha, você cuida, não só esteticamente, mas você está ali respeitando, você não vai se apresentar de qualquer forma pra exercer a sua profissão, então, eu respeito com o próximo também. Muito bom. Você é, né? A gente já bateu papo na maquiagem, acho que sim. Eu tenho uma vaidade natural, né? Eu não sou tão preocupada com essa questão de estar tão arrumada, porque até se você estiver realmente na atividade, não tem muito como você estar linda, maquiada, por causa da característica da atividade, né? Mas, assim, uma vaidade natural de você estar saudável, de você estar bem, de você estar asseada, tranquila, serena, acho que sim, com certeza, né? Com certeza. E é muito linda, assim, a vestimenta, né? Quando a gente vê vocês aí prontas e tal, é muito, muito legal. Depois, se você quiser contar o que significam aqui algumas coisas, né? Que eu, pelo menos, desconheço. E acho que pro grande público também, né? Existem algumas, até a gente conversou na maquiagem, falei, acho legal contar no ar. Depois você dá umas dicas de coisas do nosso dia a dia, que com uma postura X da mulher, podem ajudar. Daqui a pouquinho você me conta. E você, Cris, porque as aeromoças estão sempre, né? As comissárias e tal, vamos dizer assim, estão sempre impecáveis. É, eu também sou muito vaidosa, sempre fui, e não perdi isso. E como a aviação tá todo mundo sempre arrumado, maquiado, eu também tô assim. É sua regra. E tem que usar cabelo preso ou tem alguma característica? Isso depende da empresa aérea. É, depende da empresa, da função. No meu caso, eu tenho que andar com ele preso. Depende do tamanho também. Dependendo do tamanho, pode ser solto. Ah, depende do comprimento. Entendi. Porque a gente vê, normalmente, as meninas com o coque ou com o preso, né? Mas o capzinho tem que usar. Tem. Olha lá que vai, põe pra gente ver. Olha lá, que legal. Nossa, muito bacana isso. Tá aí, depois eu vou contar pra vocês. E você trabalha, você, seu pai é piloto, né? Meu pai é piloto. Foi isso que te... Foi, foi. Influenciou bastante. Eu sempre vivi nesse meio e sempre quis fazer o curso. Aí, com 18 anos, quando eu terminei o colégio, eu comecei a fazer o curso. E aí, não parou mais. Já tava, já tava, né? Você gosta mais de estar lá em cima que aqui embaixo. Fala a minha metade. Eu acho isso tão engraçado, brinquei com ela. Falei, Cris, eu morro de medo. Eu acho que é um desafio da vida. E que coisa, né? Que vem de uma forma tão natural pra algumas pessoas. E até com muito prazer, né? No seu caso. Tá aí, quem quiser mandar perguntinha também de avião, gente, aproveitem. Agora eu quero saber o seguinte. A gente tá falando de vaidade e tal. Mas como é que vocês são na vida, fora o trabalho? Na casa, num relacionamento, seja no casamento, seja num namoro. É, vocês podem contar que experiência, se tem filho ou não. Eu acho que a Cris não tem. Não. Né? Também não. Também não. Como que é aquela... Também não tem. Mas como é aquela questão, assim, do relacionamento? Então, de uma vida social, da vida com os amigos, das pessoas que sabem dessas profissões. E que, com certeza, quem conhece vocês bem deve respeitar ainda mais, né? O que muda? Você fica menos brava, talvez, mas... Não, no meu caso, assim, é engraçado, porque desde a época da faculdade eu sempre estudei pra ser delegada de polícia. E automaticamente você se aproxima daqueles que têm os mesmos gostos, as mesmas afinidades. Então, meu círculo de amizades é muito parecido, é muito próximo. Com delegados também, com juízes, promotores, defensores, advogados. Então, é uma área que eu circulo que é muito... É o mesmo círculo do ambiente de trabalho, digamos assim. E é natural, porque eu acho que nós temos proximidade com aqueles que também atuam ou que gostam dos mesmos... Até hobbies e etc. Então, fica muito tranquilo, muito natural o círculo de amizades no âmbito pessoal. E isso é interessante, porque você comentou que você é rígida e tal, e brava, mas é uma simpatia, né? Ah, muito obrigada. Não, com sorrisão e tudo. E eu entendo quando você diz isso, porque os assuntos e as coisas que vocês movimentam todos os dias e têm de informação, são coisas muito intensas, né? É, às vezes são bem... Às vezes há uma necessidade de embate, principalmente agora, com a missão que eu estou representando os delegados de polícia do Estado de São Paulo. Nós estamos vivenciando um sistema, a segurança pública não só no Estado de São Paulo, como no Brasil, está caótica. Aqui, principalmente, o governo, ele não se interessa em investir na segurança pública, porém, nós, a polícia civil, não é a principal vítima, a principal vítima é a sociedade e temos que realmente ter uns embates e uns embates para melhorar a própria segurança da sociedade. Então, são embates positivos. Realmente, essas conversas não ficam muito simpáticas. É, simpáticas e leves, né? Do dia a dia. Aliás, quem quiser também mandar perguntinhas, gente, perguntem. Este é o momento e acho muito legal que você faça aí a colocação. Acho que a gente está aqui também para debater um pouco disso. Se a gente tem a oportunidade de estar com uma pessoa, né? Que tem aí, vai como porta-voz, né? É algo que, para melhorar, vale. Então, mandem perguntinhas. Já quer colocar perguntinha, Gláucia? Vamos colocar perguntinha, daqui a pouquinho vocês me contam esta parte também. Olha lá. Quem escreveu para a gente? Helena, um beijo, obrigada. Então, ai, será que vocês fazem tratamento estético? Será que dá tempo, gente? Vamos saber, olha lá. E aí? Você faz? Faço. Ai, que legal. Faz aplicação de... Toxina? Toxina. Boa. Que é prevenção também, né? Micropigmentação, sobrancelha. Acho que só. Uma massagem? Não dá tempo. Não dá tempo. Uma massagem, só faço o que é essencial. Que faz muita diferença. Que faz diferença. Muito bom. Você faz, Cris? Eu faço bastante drenagem, porque a gente incha muito o voo. Então, eu chego em casa, às vezes, inchada. E aí a drenagem ajuda a desinchar. E outras coisinhas, né? Eu também quero fazer esse... Quer fazer a toxina? Você está novinha, Jovem. Vai assim, Cris. Não tem nada. Não tem nada ainda, Cris. Não tem nada. Cris novinha. Mas olha que interessante, é verdade. O voo retém líquido. E a gente fica muito tempo voando, então eu chego muito inchada de voo. Puxa. E como é que é assim o trabalho? São quantos voos por dia? Hoje você está em voos nacionais, né? Que você me contou. Sim. E como é que é assim a escala de voo? Isso é uma curiosidade. É, depende muito do dia, mas a gente tem mais ou menos 10 folgas no mês, que é o mínimo que a gente tem que ter. Tá. E quando a gente está voando, isso vai depender. A gente, às vezes, faz pernas curtas, às vezes longas, então são menos pernas por dia. Às vezes são quatro pernas de voos curtos, ou às vezes uma de um voo mais longo. Ah, entendi. Então isso depende muito. Como eu vou para o Brasil inteiro, então depende. Vai ver, num dia? É, vai, volta, dorme fora. E mora aqui em São Paulo? Moro em Campinas. Moro em Campinas. Que é a base da Azul. Ah, é verdade. E você? Então, super... Um beijo para a minha dermatologista, a doutora Lígia. Enzima, Botox, ácido hialurônico, também tratamento para... A laser para... Para pele? O peeling químico, é. O peeling, etc. A gente, com a idade, a gente tem que se cuidar um pouquinho mais. Não, vocês estão lindas, meninas. Parabéns. E tem mais perguntinha, olha lá. Um beijo, Thalita, obrigada. Vocês recebem apoio da família ou dos maridos, enfim, das pessoas próximas? Como é que é? Total apoio da minha mãe, dos meus familiares, o meu irmão. Ele tem muito orgulho. É, porque ele é veterinário. É veterinário. Olha só. E a irmã é delegada. É, imagina. Um dos amigos, sim, recebo muito apoio, assim. Isso é muito legal. É, eu tive muita sorte, porque eu casei com um bombeiro maravilhoso. Há sete anos. E meu pai também foi bombeiro, meu irmão também é militar. Então, assim, a única que não é militar é minha mãe, mas ela que manda mais todo mundo. É. Aproveita pra mandar beijo. Quem conhece, Dona Diva, sabe. Aí, Dona Diva, beijo. Então, que ela que mantém aí a ordem. É, mas assim, é muito tranquilo. E existe essa admiração mútua, né? Muitas pessoas, amigos, ah, será que dá certo o casamento? É a mesma profissão? Mas, assim, é excelente. Os mesmos assuntos, os mesmos amigos. Então, é muito legal. E vocês trabalham diretamente, assim, juntos mesmo. Ele trabalha em outra base. Ele trabalha na Zona Norte e eu trabalho no Centro. Muito bom. E você, Cris? Também. Apoio total do pai, com certeza. Apoio total, sim. Desde o início, incentivou muito, né, por ser já dessa área. E minha mãe também sempre vivenciou isso com meu pai. É total apoio. Mas marido eu não tenho ainda. Mas pretende, assim, tem, assim, vontade, marido, filho e tal? É, a nossa rotina é um pouco complicada pra mulher, né? De ter filho, marido, por a gente sempre estar viajando. Mas eu quero, sim. E as próprias comissárias contam, né? Elas têm um período da licença, até, que é um período muito, muito legal. E aí, é aquele vai e vem e a gente conta com uma estrutura muitas vezes, com outras pessoas que no momento que nós não estamos, estão ali atuando. Sim, é, a licença começa desde o início da gravidez, né? Não pode voar grávida. Ah, já não pode mesmo. Aí fica esse período grávida e depois mais o... Mais o período após o nascimento. Muito bom. Tem mais perguntinha. Olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo pra Maria Luísa. Obrigada. Vocês costumam fazer dieta? Cris, comece. Olha, o que eu mais faço com a minha vida é dieta. Eu acho que a maior inimiga da minha vida é dieta. É. Pela rotina que eu tenho, é muito difícil. Pois é. Tem que ser muito focada e antes de entrar na aviação, eu era muito mais focada com isso, me preocupava mais e tal. E depois que eu entrei, né, deu uma... Ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Porque não dá pra você se alimentar no momento que você tá ali. Como é que é? Então, a gente, quando a gente tá trabalhando, a gente come a refeição que entra na aeronave, mas como a gente tá sempre viajando, né, eu tô sempre viajando, então vai em restaurante, não tem... Ficou mais uma rotina da casa, entendi. É, é difícil, mas, né... Mas você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer pra dar uma compensada. É, você vai se adaptando, né? Com o tempo, vai se adaptando. E muita água. Sim, muita. Tá aí, não tinha pensado nisso. Não é fácil mesmo. E no seu caso? É, o dia que eu... Há dois anos atrás eu resolvi fazer uma mudança em relação à parte nutricional, enfim, conheci um nutricionista incrível, que é o Thiago Carnevale, também é oficial da Polícia Militar. Olha. E aí eu comecei a resolver fazer a minha comida. As minhas marmitas, faço pra mim, faço pra alguns amigos até hoje. Ai, que delícia. Pro meu marido. E aí, então, não acredito que seja a palavra faço dieta, e sim uma mudança no estilo de vida. De vida. Então, assim, hoje eu não como absolutamente nada que passa pela indústria, que tem alguma embalagem. Olha. Olha que legal. Tirando os grãos, tirando o arroz e o feijão, que é a parte básica, lentilha, enfim. Nada. Nem... Tudo natural. Tudo absolutamente natural. Não orgânico, né? Que eu tenho a minha opinião a respeito disso, enfim. Eu acho que tem que estar acessível pra todo mundo. Então, falamos disso hoje. É, mas assim, tudo eu quero o mais natural possível, o mais simples possível, e vem dando bem certo. E tá com muito doce ou não? Quase nada. Nem pensar, né? Só naturais, só frutos. Que esse corpinho. Gente, ela tem 17% de gordura, tá bom pra vocês? Ô, maravilha. Olha lá, compensa. Mas marmita muda a vida. Marmita. E aí acontece de você ter sempre a disposição e não se perder nas... Que é ofertado pra você na rua. Exatamente. Imagina vocês ali num momento, você sempre tem a sua... E por conta disso eu resolvi fazer a faculdade de nutrição. Ah, você tá estudando. E quero muito seguir nessa carreira. Que legal unir então as duas... Você tá mais que convidada pra vir ao Você Bonita, então depois contar essa experiência pra gente. E claro, participar das pautas. Totalmente. Não é? Olha que legal, gente. Muito bom. E no seu caso? Eu concordo com a Cris. Eu acho que o ritmo, muitas vezes sem rotina, principalmente quando a gente puxa plantão, ele dá uma alterada no seu metabolismo. Então eu vi a necessidade de procurar um nutrólogo após um ano puxando plantão noturno. Antes eu não tinha muito problema não com alimentação, até porque eu sempre pratiquei esporte. E recentemente, o ano passado, eu procurei esse doutor Alexandre, nutrólogo. Um beijo pro doutor Alexandre. E estou de dieta. Fazendo tudo bonitinho. Agora vivo em dieta. Sim. Mudou tudo? Mudou, mudou. Porque há necessidade, sim, de um controle, de um balanço, de equilíbrio na alimentação. Principalmente quando não existe uma rotina fixa. É verdade. É o mais difícil. Não podermos ir pra casa, pra almoçar ou pra jantar. É muito difícil. Então você sabe que escolhe. Não consigo nem levar marmita. Se eu pudesse também, eu não consigo. É, tem isso também, né? Cada vez mais, eu acho que as empresas também estão ali, agora pensando no público geral, dispondo do micro-ondas. Porque assim, às vezes eu tô aqui em São Paulo, outras vezes eu tô em outra cidade, então não existe essa rotina. Não consigo. Então há uma necessidade de um controle na alimentação. Chegar no restaurante e saber o que pedir. Exatamente. Né, Cris? Não é fácil, mas a gente fica ali, se você precisar da gente, aqui todo dia tem informação nova. Mas a alimentação de casa é sempre a melhor e a saudável. A comida de verdade, né? É bem melhor. Comida de verdade. Tem perguntinha, olha lá. Ih, agora fiquei curiosa pra espetar a sua barbidinha. Quem escreveu pra gente na tela? Um beijo. Sabrina, obrigada. Cris, você precisou de mais horas de voo do que um homem pra entrar na companhia aérea? Que pergunta bacana e eu até vou contar pro público que você ingressou o curso de piloto depois que você se formou com 21 anos e terminou com 23 e aí sim, você entrou na Azul, que é onde você tá desde então. Sim, não, não precisa, os requisitos são os mesmos. Não difere o piloto homem ou o piloto mulher. É a mesma coisa. Os mesmos... Mesma coisa? Sim. Tá. Até porque, né, não teria, não faria sentido. Se não seria preconceito. Sim, é. Não é verdade. E fora do Brasil, você tem alguma informação se também tem muitas mulheres e... Sim, existem muitas mulheres. Existem. Na área. É, no mundo inteiro. Gente, sem preconceito, deve mandar bem pra caramba. Uma loucura. Agora mandaram essa mensagem pra gente, olha lá, vou ler pra vocês na tela. Obrigada, Adriana, um beijo. Todas lindas, exemplos de vida. Amo você bonita, viva! Tá aí. E eu fiquei super, deixa eu mandar um beijo pra Ligia, nossa produtora. Tá aqui, olha que bonitinha que ela está. Quem tem aí essa cabecinha com essas ideias pra reunirmos aí. Muito bom, Ligia, parabéns. É, histórias de vida que realmente, eu acho que as mulheres em casa se identificam e muitas devem estar lá. E aí eu acho que vou fazer um encerramento dessa forma. pensando, puxa vida, eu aqui, entristecida com tal coisa. E olha que mulheres fortes nós temos aqui, atuando em campos, então, que muitas vezes tem um pouco de dificuldade no início, mas que depois provam que são competentes, sim. E eu acho que é isso que a gente tem que levar. Parabéns pra vocês. Muito obrigada. Que demais, voltem. A sua mamitinha, eu já fiquei muito curiosa mesmo. E olha, tem muita dica de beleza também, e depois a gente conversa sobre voos, tá, Cris? Tá bom. Porque eu preciso ainda de um pouco de informações. Eu vou fazer uns agradecimentos aqui. Então, o seu Instagram, pra quem quiser saber mais, arroba Raquel, Galinate, com dois L's, e aqui tem é Cindy Pesp. Cindy Pesp. Instagram também, tem o site, tem o Facebook. Facebook, Cindy Pesp. Um agradecimento ao Corpo de Bombeiro de São Paulo, obrigada. Muito obrigada. Vocês são demais. E o da Cris, arroba Cris Macaíba, tem um H no meio, arroba Cris Macaíba. Tá aí, eu só posso agradecer. Vocês voltam, né? Com certeza. Vocês gostaram? Adorei. Foi bom, não foi? Até a próxima, meninas. Adorei, viu? Parabéns. E aí